Falar com você que está querendo se aposentar e ainda planejou. Olha só, um projeto do Departamento de Psicologia da UFSC está ajudando profissionais a se prepararem para esse momento que é tão importante da carreira, fazer um fechamento bonito. Kelly Borges está de volta com a gente. Kelly, é aquela hora de pendurar as chuteiras, mas dá para fazer isso com um planejamento, né? E sabe o que é engraçado, né, Marta? Eu estava até trocando uma ideia aqui com a Diana, que está sentadinha do meu lado e daqui a pouco eu vou apresentar ela devidamente, mas a situação é a seguinte. Quando a gente vai se aposentar, o que acontece, né? A gente fica ansioso. Hoje mesmo a gente já pensa assim, nossa, podia tanto já ter o dia livre, né, para fazer tudo o que eu quiser. Mas aí quando você se aposenta de fato, para quem está acostumado a ter uma vida ativa, isso pode trazer alguns probleminhas, né? Pode trazer uma insegurança, né, Diana? E é sobre isso que vocês tratam aqui. A gente está no LIOP, que é o Laboratório de Orientação Profissional. E desde 1980 funciona um trabalho de grupo, justamente porque vocês viram, verificaram a necessidade das pessoas que estavam para se aposentar aqui na UFSC, que precisavam de uma orientação. Muito bom dia, me conta melhor como é que foi criado esse projeto. Bom dia, Kelly, bom dia. Então, esse projeto, ele aconteceu a partir da demanda que acontecia nos dois servidores da UFSC mesmo. Então, percebeu-se que quando o pessoal, os servidores, eles iam se aposentar, acontecia muita demanda no sentido de as pessoas não estavam preparadas. No momento em que eles começavam, iniciavam esse processo de aposentadoria, ficar muito tempo em casa se tornava um problema, acabava se tornando uma demanda para a família, inclusive. Então, a gente decidiu fazer esse projeto, esse trabalho, conseguindo trazer uma reflexão para esses servidores a partir do momento em que eles se percebem mais preparados e mais prontos para assumir esse momento de transição, esse novo momento de vida. Então, esse nosso grupo que a gente vai realizar, ele tem como objetivo fazer essa preparação para essas pessoas que estão em processo de aposentadoria ou se aposentaram há pouco tempo. Conseguir refletir com essas pessoas quais são as possibilidades, refletir um novo projeto de vida com elas. Quando começou, na década de 80, era só internamente. E aí, depois, em que ano que começou a abrir para a comunidade também? 2006? Você comentou? 2006, o grupo de preparação para aposentadoria, daí a gente já abriu logo depois, a gente abriu. Hoje, inclusive, o grupo começa a esse trabalho aí de orientação e também de preparação para que eles se aposentem bem. Tem 14 inscritos, mas ainda há possibilidades das pessoas que nos acompanham agora se interessar pelo assunto, poder fazer essa inscrição. Conta para a gente como é que acontece e ela pode procurar esse atendimento aqui. Exatamente. A gente vai manter abertas as inscrições até sexta-feira dessa semana. E as pessoas que tiverem interesse em pensar a respeito da aposentadoria podem entrar em contato com o LIOP tanto pelo e-mail contato.liop.com quanto pelo nosso Instagram, que é o arroba.liop.ufis. Por lá, vocês podem tanto encontrar uma postagem com esse foco, já se inscrever ou então mandar um e-mail para a gente solicitando para que sejam inscritos. A gente vai bater um papo, conversar a respeito e já ser encaminhado para iniciar o grupo que vai começar no dia 31 desse mês. Agora vamos falar na parte prática? O que vai acontecer a partir de hoje aqui? Como é que funcionam essas reuniões? O que você está preparando para fazer esse trabalho junto com essas pessoas? Então, para elas entrarem nessa aposentadoria de forma tranquila, principalmente mental. Então, a gente tem tanto um trabalho que diz da parte burocrática a respeito, então, de trazer profissionais da área jurídica e conversar com essas pessoas sobre se elas estão no momento correto, quais são as possibilidades legais que elas têm, se já é o momento que elas conseguem se aposentar, mas também toda uma parte da psicologia mesmo envolvida. Então, fazer esse processo reflexivo, pensar como discutir esses assuntos com a família, como pensar a possibilidade de aposentadoria junto com esse núcleo familiar das pessoas, conversar com outras pessoas e entender quais são as possibilidades que essa pessoa que está prestes a se aposentar tem. Então, o nosso grupo vai dizer tanto de trazer recursos para essas pessoas, para que elas se sintam prontas e elas encontrem também recursos práticos para conseguir que essa aposentadoria seja um novo momento e que seja um momento positivo. Claro, não vai ter um manual perfeito para uma aposentadoria feliz, mas a gente busca recursos possíveis para que essas pessoas se sintam mais capacitadas e no momento que aconteça essa transição para um novo momento de vida, elas estejam mais prontas, elas estejam mais capacitadas mesmo para conseguir lidar com esse momento que vai haver muita mudança na vida delas. Eu sei que isso tudo vai ser discutido aqui com essas pessoas que participarem do curso, mas só para quem nos está acompanhando agora e, de repente, ter mais aquela vontade de fazer parte desse grupo também, que tipo de reflexão que você faria para quem nos acompanha e que está nesse momento de aposentadoria? O que é uma pergunta que você lançaria para elas? Eu acho que uma questão que é bem comum dentro dos grupos de preparação para a aposentadoria, Kelly, é a respeito da ociosidade. Igual você falou, quando a gente está no trabalho, a gente quer muito parar de trabalhar, a gente busca muito esse tempo livre, poder parar mesmo. A questão é que quando você para nesse primeiro ano, ficar ocioso é maravilhoso, é muito bom e depois de um tempo você vai começando a se sentir mais... Tudo aquilo que você conseguia colocar de energia no trabalho, você já não tem um outro lugar para colocar. Então, uma reflexão que a gente costuma fazer dentro do grupo é pensar em que lugar que essa pessoa que está se aposentando pretende colocar essa energia agora. É abrir um novo negócio? É gastar mais tempo com a família? É viajar? É encontrar um trabalho? É fazer uma faculdade? Onde a pessoa quer colocar essa energia que vai trazer realização para ela, mas que ela também não fique tanto tempo ociosa? Então, ociosidade é um tema que a gente acaba tratando bastante no grupo. Muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos. A Diana, que inclusive está no último ano, esse é um projeto de extensão que já vai terminar aí com chave de ouro o teu curso, inclusive. Exatamente. Trazer nesse último momento a cereja do bolo para a formação. Obrigada pela entrevista. Sucesso na vida profissional também, já que ela faz com que essas pessoas fiquem melhor na aposentadoria. Ela está só começando. Muitíssimo obrigada. Obrigada a vocês também que nos acompanham agora. E fica aí. Vamos repetir os dados, para as pessoas poderem se inscrever. arroba liop.ufs, que é o nosso Instagram, e o e-mail é contatoliop.com. Está dado o recado. Marta, é com você. Kelly, o LIOP, o laboratório da UFSC, é...